Abrir os olhos Sentimentos Estar feliz aqui e agora Independente do que vem depois Eu me sinto Como um grão de areia Natureza e um universo por si só Que eu sou o mar e o oceano azul As estrelas a brilhar Sou o senhor do tempo Eu sou o ar e o horizonte nu Sou a luz do luar O ontem, o agora e o amanhã Sou parte deste corpo já Sou sangue, carne, água, fogo Sou fumaça e pó Sou viajante a navegar Eu vou e ancoro pra chegar Se foi, mas já voltou Sentimentos Desenho uma ponte que acaba com a distância entre nós Dois Me liberto A liberdade vem de dentro O sol brilha no céu pra todos nós Que eu sou o mar e o oceano azul As estrelas a brilha no céu As estrelas a brilhar Sou o senhor do tempo Sou a luz do luar Sou a luz do luar Ontem, o agora e o amanhã As estrelas a brilhar O amanhã O amanhã O amanhã O amanhã O amanhã Legenda Adriana Zanotto